Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão e eu tô aqui pra trazer, nesse começo de ano 2022, trazer novidade, trazer bike também em 2022. Nova loja, Big Wheel 7.2 2022, aqui ó, aqui pra vocês aí, aparecendo inteira no centro do seu televisor. Bike intermediária, vamos falar sobre essa bike. Essa é uma bike intermediária, tá? A gente mostra pra vocês a linha Hacker, que é de entrada, 7.0 também, daí já mostramos a 7.6 também, que é aquela mais top, mas agora essa aqui é meio do caminho, meio do caminho a bicicleta, que é uma bike bastante honesta. Olha só, acabamento bem legal de soldas a hoje, deu uma melhorada boa nas soldas, parabéns a hoje pra isso aí. Acabamento fosco, esse grafite aqui com detalhes em preto, né, um degradê no vermelho, né, é pintura, não é adesivo não, é pintura, tá? Ele tem ainda a passagem dos cabos aqui pro câmbio dianteiro, o câmbio traseiro e freio também passam lá por dentro, mas ele não tá passando aqui, por quê? Porque ela é um 11, galera, olha só, P de vela de coroa única, Shimano, Shimano, tá? E atrás, um Shimano Deore de 11, tá? Isso é bem legal, bike um 11, bike já com aquele angiometria e a passagem do eixo boost, né, aquele maiorzão, que permite que você coloque esse Kenda Booster aqui, que é um pneuzão largo, um pneuzão bem legal pra você fazer trilha, fazer estradão de chão e tudo mais, entendeu? Kenda 29 2.2, um pouquinho mais largo. O cockpit aqui, vamos mostrar esse cockpit pra vocês, galera. ITM, né, guidão, suporte de guidão e o canote de selim, tudo ITM, os freios também, Shimano hidráulicos, que é o MT200, esse aqui é o MT200, tá? Combinado? E aqui no outro lado a gente tem, além do freio, é claro, a trava da suspensão, que é uma Santur, numa suspensão Santur a ar, né, com aquele ar e óleo, né, cubos Shimano, a bike tá bem legal, a bike tá no valor de R$ 7,590, que você pode parcelar isso aí em até 12 vezes na loja física, 10 vezes no nosso site, entra lá que eu consigo um valorzinho legal pra você fazer ela em 10 vezes no nosso site. A vista também nesse valor tá combinado, a bike com geometria moderna, hoje mudou a geometria das bikes, né, já mostrei na 7.6 falando disso aí, e agora essa aqui também com ângulo de R$ 68,5, é mais aberto, traz mais conforto, uma bike com uma pegada mais legal pra você fazer umas trilhas mais técnicas, fica melhor posicionado, tá combinado? Essa bike tá aqui, ó, na Rua Fernandes de Barros, 1559, no Gulã, Curitiba, Paraná, no nosso site é www.jamorbikes.com.br. Dúvidas, sugestões, críticas, reclamações, elogios, a gente adora um elogio, manda pra gente, deixa um comentário aqui no nosso vídeo, valeu? Ou então, entre em contato comigo pelo WhatsApp 941-99652-1077. Um abraço, tchau.